No Parque Nacional Iguaçu, me conheci aqui as cataratas e fui presenteada aí com meu amigo, que eu conheci no hostel, me chamou para vir, ou seja, sem pagar nada, então é um grande presente. Então a gente vai começar aqui a caminhar e a conhecer um pouco as cataratas, vou fazendo a filmagem e aí dividi nesse momento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.